David e Gabriel já perdeu amigos por causa da violência Lá já mataram duas pessoas, dois entes queridos que eu gostava muito Um ficou em coma e morreu, o outro também morreu, porque levou um tiro na cabeça Aí quando foi o enterro dele eu chorei muito, eu não aguentei, eu desmaiei logo Esta dona de casa já presenciou vários assaltos Estava dentro de casa quando tinha uma moça gritando lá na minha porta que tinha sido assaltada O que os dois tem em comum, eles moram no mesmo bairro, o Renascença 2, zona sudeste de Teresina Por causa de toda essa violência, David, dona Carmelita, estudantes e toda a comunidade Se uniram para realizar a terceira caminhada da paz É um modo de a gente incentivar muitas pessoas a se conscientizar um pouco sobre a paz do mundo Pessoas de todas as idades ganharam ruas e avenidas do Renascença pedindo paz Já que elas não aguentam mais tanta violência Eles não respeitam não, eles esquecem o altar, nós que pegam as pessoas é logo judiando mesmo Alunos seguravam faixas e cartazes com o pedido de paz A caminhada foi organizada pelas associações de moradores e escolas públicas Nossa região é perigosa, ultimamente tem sido manchete em todos os canais E em virtude disso sim, a gente quer conscientizar o nosso aluno, nosso pai, a nossa comunidade Que nós precisamos de paz Aqui tem que ser a paz, não a violência Violência só gera violência e a paz só gera a paz